Papa Francisco no Japão O Vaticano confirmou no dia 13 agora de setembro a visita do Papa Francisco ao Japão, que acontecerá no mês de novembro. Ele chegará aqui dia 23 de novembro e ficará por quatro dias até o dia 26. No dia seguinte, dia 24, ele irá para Hiroshima e para Nagasaki para homenagear as vítimas das bombas de 1945. No dia seguinte, dia 25, ele irá para Tóquio, onde irá encontrar o imperador e celebrar uma missa. Como testemunho particular, nós estivemos presentes na Jornada Mundial da Juventude, que foi em 2013 no Brasil, e foi lindo, foi maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de ver o Papa de longe e ele passando próximo a nós, mas só deu para ver a roupa branca, que tinha muita gente, estava lotado. Então essa vai ser uma oportunidade muito boa, já que não vem gente de todos os lugares do mundo para cá, embora muitos países também virão para cá, com certeza, para ter essa oportunidade de ver o Papa Francisco de perto. Então é uma grande oportunidade de nós vermos o Papa Francisco. E mesmo que no Japão a população cristã, em geral, ela fica em torno mais ou menos de 1 a 2% de toda a população do Japão, na JMJ do Brasil, nós podemos perceber a presença de várias pessoas de outras religiões. Tinham vários cartazes de pessoas que diziam assim, por exemplo, Ah, eu sou evangélica, mas eu te amo, Papa, porque ele é muito carismático. Então nós gostaríamos de convidar a todos aqueles, mesmo que não sejam católicos, para estar presente nesse momento, que com certeza é um momento de união, de fé em Deus. Infelizmente, pelo pouco tempo que ele ficará aqui, em Hiroshima não será celebrada missa, infelizmente. Que Hiroshima que está aqui pertinho de nós, né? Mas ele fará uma visita de aproximadamente 40 minutos na Praça da Paz. Mas nós teremos dois horários de missa aqui no Japão. A última visita de um Papa ao Japão foi no ano de 1981. E foi o Papa São João Paulo II. Aqueles que quiserem participar de uma das missas, precisam fazer a inscrição gratuita no site, que eu vou colocar aqui na descrição. No dia 24, a partir da 1h30, em Nagasaki, ele celebrará a missa no estádio de Nagasaki. Observação, esse estádio tem capacidade apenas para 25 mil pessoas, então corre lá se inscrever. E no dia 25, ele celebra a missa em Tóquio, no Tóquio Dome, a partir das 3h30 da tarde. Esse domo tem capacidade para 55 mil pessoas, também é pouco. Nós aqui de Zumo estamos organizando um ônibus, juntamente com carros, uma carreata, para irmos para Hiroshima, que é próximo de nós aqui. E você de todo lugar do Japão também está convidado a fazer isso. Faça uma excursão para ir em um desses lugares onde o Papa estará presente. É muito importante que nós estejamos ali representando a nossa igreja, a nossa fé. Então todos estão convidados. Que alegria! Que grande alegria! Que Deus abençoe a cada um de vocês. E ó, link na descrição para você fazer a inscrição gratuita para uma das mistas, ok? Deus abençoe a cada um de vocês e até mais!